Quando toco o rei, eu não me vencerei As lembranças dos dias quando ao teu lado Tinha força e esperança Quando escuto a tua voz ouvindo o distante Sempre me daram um nó Ficando cego, triste Tudo passou rapidamente Mesmo que eu não queira, tudo ficará No presente de nossa eterna história Tudo passará rapidamente Mesmo que eu não queira, tudo ficará No presente de nossa eterna história Sem ter ouvido de te Copinho, escrita as peças de canções Tudo são para você Na esperança de ter o teu regresso É tudo para você No presente de nossa eterna história Sem ter ouvido de te dizer Copinho, escrita as peças de canções Tudo são para você Na esperança de você regressar Tudo é para você